O Rio Grande do Sul Secretaria preparou um site para professores e alunos conseguirem fazer o primeiro acesso às contas e nós trouxemos aqui rapidamente a demonstração de como vocês vão utilizar esse site e encontrar a nova conta institucional de vocês. Essa conta é uma conta Google personalizada para o estado do Rio Grande do Sul. Com relação aos professores, mais da metade já fizeram esse primeiro login, mas demonstrando rapidamente, nós temos aqui, o estado criou esse site escola.rs.gov.br, onde professores e alunos têm todas as informações necessárias para o acesso à conta e como utilizar a ferramenta. Como é que eu faço para acessar? Aqui em aulas remotas, vocês virão em primeiro acesso. E nesse primeiro acesso, alunos entrarão neste link e professores entrarão por este link. Então, clicando aqui no acesso ao professor, nós temos um aplicativo de consulta de conta. Todas as contas já foram criadas, as contas de e-mail já foram criadas. E para que vocês saibam que conta é essa, o que vocês farão? Virão aqui no aplicativo, digitarão o CPF. E digitarão a data de nascimento, no caso do professor. É isso, a gente lembra que vai ser muito útil para o primeiro acesso, né? Depois que vocês fizerem o primeiro acesso, tiverem contato, isso não vai ser mais necessário. Então, é só para que você saiba qual é a sua conta, como foi montada a sua conta, né? O padrão é nome, ponto, sobrenome, mas você precisa saber a questão dos homônimos. E para saber a sua senha de acesso, a primeira senha. Para isso, vai servir o site. Isso, então eu clico aqui em verificar conta. A próxima informação, eu preciso colocar alguns dados pessoais para que vocês consigam depois fazer a recuperação da conta. Então, eu preciso colocar um e-mail pessoal e um celular. Isso somente para o caso do professor, tá? A Marcela está mostrando como seria o primeiro acesso para o professor. E aí, para o professor, esse cuidado de colocar os dados pessoais é exatamente para, caso ele precise resetar a senha dele, ele vai ter esses dados e vão ser utilizados tanto o e-mail pessoal quanto o celular para essa recuperação de senha. Isso, então, feito isso, eu vou clicar aqui em atualizar informações para a recuperação da senha e, imediatamente, o sistema já vai me mostrar qual é a minha conta, o meu novo e-mail e a minha senha, como o Wellington falou, uma senha provisória. É muito importante que, ao fazer o primeiro acesso, vocês façam a troca desta senha. Isso, e é bem importante também a gente colocar que essa conta, primeiro, ela é uma conta ilimitada, então, para professores e alunos, eles vão ter acesso ilimitado para verificarem como é que eles vão, para eles guardarem todos os conteúdos que eles estão utilizando, tá? E é uma conta segura, porque ela é administrada pela Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. Com esta conta, vocês terão acesso a todas as ferramentas que o Google está disponibilizando para o estado do Rio Grande do Sul dentro desse pacote que chamamos de G-Suite for Education. Selly, vamos acessar o Classroom para que eles vejam aí. Então, a Selly copiou essa conta, ela vai, numa outra aba, exatamente fazer o primeiro acesso. E aí, o primeiro acesso a gente faz em que site, Selly? Eu posso entrar direto no site do Classroom, que é classroom.google.com, mas aqui no nosso site, no site da Secretaria do Rio Grande do Sul, temos também um local onde a gente consegue fazer diretamente o acesso ao Google Classroom. Então, esqueci como é que eu vou fazer? Eu acesso o site da Secretaria, que eu tenho vários vídeos explicativos e aqui falando do primeiro acesso. Peguei aquela conta, ela é uma conta de e-mail. A conta de e-mail do Google, eu acesso entrando no Gmail. Então, apesar de ser uma conta personalizada para o estado do Rio Grande do Sul, ela é uma conta Google. Então, eu entro no site do Gmail e ela já está pronta. Então, eu venho aqui em Iniciar Sessão. E é sempre muito importante, né, Selly, as perguntas que surgem. Primeiro, tenham tranquilidades, professores, porque nós estamos num momento de, primeiro, adaptação, segundo, de aprendizado. Então, o que nós pretendemos, principalmente com as conversas que nós tivemos com a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, é aproximar estudantes e professores. Nesse momento, esse contato é o mais importante. Então, paulatinamente, essas coisas vão começar a se ajustar. A gente tem visto isso acontecer no Brasil todo. Então, outros estados já adotaram a plataforma, já estão fazendo as suas aulas remotas. E vale salientar que, por enquanto, a gente não está falando de educação à distância. Nós estamos falando de momentos remotos para que a escola e os alunos não percam esse vínculo. Essa é a questão mais importante. Exatamente. Então, eu vim aqui, coloquei aquele meu e-mail novo e vou clicar em Próximo. Agora, eu vou digitar minha senha. Quando eu entrar pela primeira vez, eu preciso aceitar esses termos. Então, eu clico em aceitar e agora eu preciso criar uma senha. Criei umas... Troquem aquela senha inicial por uma senha forte, por uma senha com oito caracteres, letras, números, para que a minha conta fique segura. E aí, Célio? Uma coisa importante é que, junto com a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, nós vamos preparar uma live para apresentar toda essa plataforma para vocês, principalmente o Google Classroom. Então, essa semana ainda faremos, ou essa ou a próxima semana, nós faremos uma live exclusiva para mostrar para vocês todos os detalhes sobre o G Suite. Célio, estão colocando que a gente precisa agora encerrar em um minuto. Então, vamos lá. Só demonstrando como vocês acessam o Google Classroom, estou dentro do e-mail. No canto superior direito, eu tenho esses nove pontos. Clicando, eu tenho o Google Sala de Aula. É aqui. Essa ferramenta que nós vamos apresentar para vocês em outra live, é onde vocês farão todo o contato com o aluno. Vocês terão essas contas. Aqui, eu sou professor, então eu vou dizer que eu sou professor. Logo no meu primeiro acesso. E aqui, vocês já receberão essas contas, essas salas de aula prontas com os seus alunos dentro delas. Então, não se preocupem que vocês já terão todo o ambiente criado para que vocês consigam postar as suas aulas. E aí E aí Tchau, tchau.